E olha só, uma mulher foi mantida refém com uma faca no pescoço. É um caso que aconteceu lá em Mojiguassu e quem conta pra gente é o Everton Ramos, que vai aparecer aqui na tela pra gente. Everton, muito boa tarde pra você. Suas informações? Oi, Gustavo. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado. No Acontece, o responsável por manter essa mulher refém era o próprio companheiro da vítima, um homem de 51 anos. Segundo informações, ele estaria desconfiado de que a mulher estava o traindo. A polícia militar foi acionada pra atender essa ocorrência por volta das 10 horas da noite deste domingo, no bairro Jardim Vitória, em Mojiguassu. Chegando no local, eles se depararam já com essa imagem logo no quintal, com o homem fazendo a mulher de refém com uma faca no pescoço. Segundo a corporação, ele estava visivelmente perturbado, apresentando falas desconexas e também sob o efeito de drogas. O suspeito afirmava a todo momento que iria matar a companheira e ficava passando a faca entre o pescoço e o rosto da vítima. A negociação com a polícia militar durou cerca de 10 minutos, até que o homem acabou se rendendo e também libertando a refém. A mulher de 35 anos foi encaminhada para um pronto-socorro da cidade, com ferimentos leves. Ela foi medicada e liberada logo em seguida. O homem foi preso em flagrante e vai responder por ameaça e lesão corporal. Eu volto com você, Gustavo. É isso, Everton. É outro caso também que a gente vai acompanhar certamente, trazer aí a cobertura completa. Muito obrigado. A gente volta a se falar logo mais.